Eu sei Eu sei, já fui lançado numa cova Mas sei, ficou escrito na história Pra levantar aquele que caiu Para curar aquele que ferido está Pra consolar a minha você A recomeçar É Deus voltando tudo ao começo É Deus mudando a minha história É Deus reconstruindo tudo em mim E me dando vitória É Deus apagando o passado Mudando todo o cenário Pra reconstruir tudo novo em mim Eu vou recomeçar É Deus voltando tudo ao começo É Deus mudando a minha história É Deus reconstruindo tudo em mim E me dando vitória É Deus apagando o passado Mudando todo o cenário Pra reconstruir tudo novo em mim Eu vou recomeçar Pra levantar aquele que caiu Para curar aquele que ferido está Eu vou recomeçar É Deus voltando a minha você Eu vou recomeçar É Deus voltando tudo ao começo É Deus voltando a minha história É Deus voltando tudo ao começo É Deus reconstruindo tudo em mim E me dando vitória É Deus apagando o passado, mudando todo o cenário Pra reconstruir tudo novo em mim, eu vou recomeçar É Deus, é Deus, é Deus reconstruindo tudo em mim, me dando vitória É Deus apagando o passado, mudando todo o cenário Pra reconstruir tudo novo em mim, eu vou recomeçar Eu vou recomeçar, eu vou recomeçar Jesus, eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar